Fala galera, Vitor aqui do canal Passeano, tudo bem com vocês? Agora vou te mostrar os principais conteúdos que você não pode deixar de estudar para a primeira etapa do Paz do NB. Se você já gostou da ideia, já deixe o seu like, assim o YouTube recomendará e notificará todos os nossos vídeos e novidades para você ir em primeira mão. Se inscreva também e ative o sininho, isso não dura 7 milésimos de segundos e você não vai pagar nada. Estamos juntos? Vamos lá então! Já estamos aqui com o nosso blog aberto, passeanonb.com, um site que ajudará você aí nos estudos para o Paz do NB. Então vamos clicar aqui em blog? Entrando no blog você pode ver que já tem coisas aqui, mas em breve colocaremos muito mais conteúdos de valor aqui para você. Assim que tiver novidade te avisaremos o nosso Instagram que vai estar na descrição. Siga a gente lá! Vamos clicar aqui em conteúdos do Paz 1. Ok, esses são os principais tópicos divididos por assunto que você deve estudar a partir de agora para o Paz 1. Lembrando que tiramos isso das provas que ocorreram nos últimos 5 anos, analisamos questão por questão e chegamos nesses conteúdos bem recorrentes, importantes que estão contados para cair esse ano também. Vamos nessa então! Biologia, Física e Química eu detalhei bem no vídeo que fiz sobre como estudar a ciência da natureza no Paz 1. O link desse vídeo vai estar na descrição ou aqui no site em guia do Paz 1. Tudo bem? Vamos lá, prosseguindo! Matemática no Paz 1 aparece esses tópicos. Eu destaco aqui matemática básica, função do primeiro grau e geometria plana, porque são assuntos que costumam vir com mais questões que os outros tópicos. Lembrando que colocamos todos os conteúdos aqui na ordem certa de estudos. Aqui em matemática você tem que começar por matemática básica e ir avançando até geometria espacial. É a mesma coisa com as outras matérias, química, física, história e por aí vai, beleza? Estude na ordem! Em História eu destaco o Brasil colonial, Grécia e Roma Antiga, que é a antiguidade clássica, que relaciona muito com as obras do Paz 1. Bem interessante também, tá? Em Geografia, se atente à agricultura, Geografia Agrária. Está sendo tendência no Paz 1 cobrar esse tema. Em Filosofia, principalmente Sócrates, Platão e Epicurismo são os mais importantes por causa também das obras que é apresentada pelo Paz. Por exemplo, Apologia de Sócrates é um texto escrito por Platão que defendia e falava das ideias do seu mestre, Sócrates. Bem legal! Em Português, destaco Gramática e Sintaxe. Esse conteúdo é meio cascudo de estudar, porque tem muita coisa. O conselho que dá é você fazer provas antigas do Paz 1. Assim você verá que a gramática avaliada geralmente leva muito em consideração a análise do contexto de uma frase ou de um texto, relacionando acentuação, sentido, semântica, coerência. Não é uma gramática pesada igual a que se estuda em concursos e provas militares, tudo bem? Em Literatura, estude bem Quintismo, Barroco e Arcadismo. Tais eventos literários se relaciona bem com a história do Brasil, ok? Tranquilo, né? Sociologia e Artes não estão estados aqui porque eles se inserem nas obras. Ao estudar as obras, você já vai estar estudando com foco essas matérias. Qualquer dúvida que surgir, deixe seu comentário aqui nesse vídeo no YouTube ou no nosso site. Se você quiser aprender 30% da prova do Paz 1, aprender Química, Física e Biologia do zero, e se diferenciar dos estudantes que estão correndo com você, com os assuntos que mais caem, com a resolução de questões anteriores e muito mais, o link para adquirir nosso e-book com desconto vai estar na descrição. Estamos te esperando. Então é isso. O link do blog e dos principais conteúdos do Paz 1 também vai estar na descrição. Acesse lá e fique ligado nas novidades da sua etapa pelo Instagram, arroba passeando o The Line UnB. Vou ficando por aqui. De coração, espero que eu tenha te ajudado. Foca na UnB. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.